Estamos aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Fala aí rapaziada, aqui que fala, é o Madari, hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E mano, hoje bora caçar aquele baltezinho esquilete, mano. Hoje eu tô afim de jogar skill, estamos quase pegando 13 milhões de balte, hoje vamos pegar 13 milhões de balte esquilete. É, eu tô... eu vou utilizar a espada Shisui, né galera? A espada Shisui minha foi encantada, mano, agora ela tá bem forte. Ela tá fortezinha no caso, né? A bichinha agora tá... Ela dá pro gasto, Shisui tá dando pro gasto, galera. Aqui dá pra dar uma brincadinha com ela. Simbora lá, né mano? Ó, tamo quase chegando 13 milhões, tamo com 12 milhões, vírgula 9, mais 100 milzinho de balte aí, ó. 13 milhãozinho pra conta do pai. Então simbora lá, mas antes da gente caçar aquele balte, né pô? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esquece, caso você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, estamos com a meta de bater 5 mil seguidores e assim que a gente bater 5 mil seguidores lá no Insta, vamos estar sorteando 5 Dark Blades ou doando 1.200 Robux para os ganhadores. Então não perde a chance de participar, tamo junto, é nóis, simbora! Ó, tem um maluquinho ali de Ice, ó. Ele tá vendo nós aqui, certeza que ele vai nos atacar, véi. Certeza? Ele é doido. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vou até desativar o Haki aqui, ó. Pra caso ele ser doido e querer nos atacar, ó. Ah, vai Arthur. O Arthur ficou com medo. O Arthur ficou com medo. Ó, 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 galera. Ó, ó. Calma aí, ó lá, ó lá, ó lá, ele vai atacar nós, ele vai atacar nós. Fica olhando, rapaziada, quando a gente menos esperar, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Bora, bora. Ah, ele chamou PVP, galera. Chamou. Porque ele é doido, né, mano? Ele é doido. Ai, quase, hein. Consegui sair. Você viu que como um jogo sem lag, mano? Tipo assim... Tá. Uh, não quebrou o Haki dele, mano. Se a Shisui, ele quebrou o Haki dele, rapaziada. Aí ele tá ferrado, viu? Tá. Ih, aqui ele morreu. Não. Aê. Ah, não pegou. Tá, conseguimos sair. Ô, louco, ele não tomou o dano. Uh, quase, hein, mano. E levamos, rapaziada. É, meu amigo. PVPzinho insano, cara. Não quebrou o Haki. Se quebra, mano. Ia ser insano. Tá. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Ô, o cara atrapalhou, véi. Ah, véi. O cara atrapalhou, mano. Mas, mesmo assim, eu acho que eu ia matar, viu? Ó, o carinha aqui, ó. Vamos PVP com ele, mano. Bora lá. Nossa, aqui eu me matei. Rapaz, eu não sei como ele não matou a gente ali. Tá, fui lento aqui, galera. Por isso que eu não matei ele. Uh, quase, mano. Ele deu aquela esquivadinha pro lado. Não acertei também. Ai, quase, hein? Quase eu tomo nos base ali. Eu tomei só a atiração de Haki da Soul Guitar. Tá, 12k de dano. Nossa, ele esquivou, cara. E levamos o GG. Vamos lá. PVPzinho com outro. Acertou o C do Godiuma. Como assim, moleque? Ô, louco. Deixa eu ver. Ah, não, velho. Hum, morri. Oxi. Isso aí. Ah, velho. Eu vacilei, mano. É, se eu tivesse sido um pouquinho mais rápido, eu acertava aquele X da... Da cor. Ah, mano. Quase duas vezes que eu me mato, velho. Que isso? Quebra o Haki aí, pô. Eu sei que... Acertei um clique. Acertei outro. Deu pra cancelar. Eu nem joguei skill porque eu vi que o X do aço do rifle saiu, galera. Então eu falei, vai dar pra cancelar. GG, mano. Já ativou a phishing. Ah, eu tava sem skill, mano. Aí não deu. Pô, mano. Por que ele teve que segurar no momento exato, velho? No momento exato. Se ele não segura ali, mano... Eu acho que era a VAP, hein, rapaziada. Mano... Que bosta que tá acontecendo aqui que eu tô perdido, velho. Tem um script, velho. Mano... Por que todo vídeo, velho? Por que todo vídeo tem que ter script, velho? Pô, na moral, velho. Todo vídeo tem script, velho. Tem script Balthunter, velho. De script, mano. Calma aí. Eu acho que a gente vai ganhar duas... Duas skill... Duas skill free aqui, galera. Duas skill free aqui, ó, galera. Duas skill free. Mano, tá muito estranho isso aí. Eu acho que esses caras tão com o periculoso, mano. E... Mano, tá muito estranho. Ele tá com o periculoso, mano. Ele tá com o periculoso, esse cara aqui. Ele tá, mano. Será que esse cara vai PVP? Bora um PVPzinho com esse carinha aqui, mano. Sabia que aquele carinha tá com o periculoso. Nossa, ele acertou ainda. Vamos lá. GG. Será que ele vai mais, esse carinha aqui, mano? Será que eu peguei 13 milhões? Ó, galera. Peguei 13 milhões, mano. Coisa boa. Bora. Tá, vamos lá Uh, quase acertei Ih, GG, rapaziada Mano, eu dei 1.700 de dano nele, véi Vamos lá Quase, hein, mano Se eu acerto o bagulhete bonito ali nele Uh, quase acertei o... O God, véi Eu acho que ele caiu, hein, véi Oxi Eu percebi que ele tá com lag O cara tava todo lagado, mano Beleza É assim que se chama PVP Pra conseguir sair Só não matou por causa da raça Cyborg, galera Se não... Mesmo eu jogando o God Yuma O Super, cês viram? Não contabilizou, mano Não sei porquê Calma aí, né, meu querido Vai esperar meu life x não, né Ele conseguiu sair Ah, ele tá jogando de hack desativado Uh, quase, hein Eu acho que eu não peguei ele ali, véi Porque lagou, galera E GG Cês viram a loucura que eu fiz ali Pra tentar fazer alguma coisa? O engraçado é que o... O engraçado é que o Z do Super Humano pegou, mano Esse foi o mais engraçado, galera Mano Olha isso O jogo tá totalmente lagado, mano Caraca Finalmente, mano Ah, me matei Ainda bem que esse cara não sabe combar Senão tava ferrado, viu E levamos o GG A Soul Guitar salvou nós Oh, coisa boa Nossa, o Guitar dele salvou nós Literalmente Uh, quase, hein Caraca, a explosão ali não pegou Cês viram? Deu pra mim Acertar alguma coisinha nele Uh, ele esquivou, hein? Se pega Ia ser coisa linda, rapaziada Ah, mirei errado Ah, peguei Ai, papo Nossa, mano Joguei demais, véi Cê é louco Eu não tava enxergando, rapaziada E por conta do brilho dessa Soul Guitar Eu não tava nem sabendo pra que lado que ele ia, véi Script de novo? Ah, não O maluco não tá de corte, né? Falei, pô, ele vai... Mano, é o cara que tá lagado, véi Pô, mano, esse cara que tá lagado eu não vou conseguir acertar ele nunca, véi Já foi mó sofrimento pra matar ele no começo Porque ele tava anti-stun, mano Ah, olha a build que ele pegou também, véi Mano, sabe qual é o estranho, véi? Olha isso, véi Não é estranho, mano? Porque assim... Raciocina um pouco comigo, véi Se ele tá lagado, como é que ele consegue me combar? Não faz sentido, galera Tipo, se vocês forem parar pra pensar O cara que tá lagado, ele não consegue combar, mano E tipo, ele tá lagado Ele tá teleportando que nem doido, ó De anti-stun É... Não toma stun porque tá lagado Mas ele consegue combar, mano É isso que me deixa louco Ó, ele tá ali, ó, morrendo Mataram ele Se você rir Que doideira, véi Mas é isso, galerinha Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Caçamos aquele baltezinho insano E chegamos a 13 milhões de balte, mano Foi um bom treinamento que eu tive hoje Treinamos aí de Shisui, né, cara? De buildzinha e skill Então... É isso, meus amigos Falou... Fui!